Oi gente, tudo bem então? Hoje eu tô aqui porque eu vou fazer um vídeo que vocês gostaram muito mesmo que é fazendo o segundo furo na orelha Eu ainda não... assim, o terceiro né? Porque eu fiz nessa orelha já e nessa daqui não E eu tô pensando se eu faço mais um aqui e um aqui no mesmo dia ou se eu só faço um aqui e outro aqui Então eu não sei, mas eu tô muito feliz porque... Ai gente, eu tô muito animada Outra coisa, antes disso eu vou ter que fazer uma limpeza de pênis não sei o que, por causa que minha mãe falou que eu tenho que fazer Não é mãe? Minha mãe falou... Oi mãe Minha mãe tá passando agora aqui no banco pra ela pegar o dinheiro pra gente ir lá E é isso Oi Sophie E é isso gente, tô muito animada Então agora eu fiquei no carro sozinha Mas é só eu tranquei o carro aqui dentro, né? E daí tá com ar-condicionado Aqui tá tudo ligado mesmo, só tranquei aqui por dentro E gente, eu tô muito, muito, muito feliz porque... Ai, é muito louco Ai, dá um... Não sei, acho que quantas vezes eu tiver que fazer o furo Eu já sei como que é a dor Porque não dói, arde E eu sei como que é, né? Mas mesmo assim a gente continua com aquela... Ah, não sei explicar Tô muito, muito animada Gente, o caixa eletrônico que a gente tinha ido antes Tava fechado, não tava funcionando Sim, tava fechado, tava aberto, só que não tava funcionando E... Nossa, que cara que eu fiz E daí a gente teve que ir em outra agora E daí minha mãe tá lá Vamos lá Sophie tá aqui só, fala alguma coisa Ela tá cansada, né? Não sei do que, mas ok Ai, tô mais animada Gente, olha que bem isso Tô muito feliz E vem, pega mais que eu tô com medo, né? Deixa eu ver, você tem... Você tem dois aqui? É Aqui você tem dois E aqui você vai fazer o segundo, hein? Você vai fazer o segundo aí Vai ficar igual Então, vem Vai fazer o terceiro aqui também É difícil Ainda dá pra fazer? Porque é o que ela quer, né? Fazer, né? Não Tranquilo, dá pra fazer Dá, né? Ah, mãe, eu não vou fazer oito Não, tudo bem Você é um... Você que sabe, sabe? A orelha é sua? Ai, mãe, eu tô com mais medo do que da outra vez Foi super rápido da outra vez Eu sei, mãe Tá tranquila A serelinha já tá cobrindo, já, e a orelha tá É Eu vou fazer a marquinha Depois você vai ali na frente Meu Deus Eu vou fazer a marquinha Tá Aqui é assim, ó Você tem que acompanhar na volta da orelha, tá? Certo Não adianta você ter um furo aqui E furar o outro aqui Aham Então você tem que dar um espaço E E acompanhar aqui pela volta da orelha Tá Ah, sorrinha Ó, no espelho lá, dá uma olhada Deixa eu ver com esse aqui, peraí É, você vê, ó Ele vai, né? Uhum Ela tá dando o brinco dela Tá no espelho, dá uma olhada Tá ótimo Não rola Ai, muito Ai, muito Ai, muito Ai, muito Ai, muito Ai, muito Você não acredita o tanto que você é conajosa, né? Ela furou o segundo furo aqui Mãe, mas Ela furou o terceiro lá do outro lado também Ela furou o terceiro lá É? Mãe, eu tô com mais medo do que da primeira vez Da segunda Mãe, eu tô com mais medo do que? Agora a gente tem, então agora é barra Não corre da raia, hein? Não Agora é Ó, tudo Mãe Dois segundos tá furado Puxa só o cabelo do lado Calma aí É, assim Puxa pra ver Só vai em força Olha lá, tudo filmado, hein? Ai, peraí, mãe Segura o brinco aqui Senão eu vou apertar ele Não é nada Nunca acontece nada, sabe? É só barulho mesmo Que faz tech Nem acredito que já foi Nossa, que bobeira Ó, chique, peraí É isso aí Vê lá, vê lá Ela nos perfeições aqui Eu vou tirar esse outro aqui E colocar Ai, que bom Vou tirar esse outro aqui Também Que ótimo Coloca aí Coloca aquele setinho aí embaixo Aqui Só pra gente ver Não, é Não, e esse aqui, ó Vai tirar esse aí não Aqui não pode tirar alguns dias Ele já tá com a bolinha? Já fica com a bolinha Bem lá E aí, encaixa aqui Tira o cabelo Tira o cabelo Tira o cabelo Tira o cabelo se você quiser você vem aí você vai fazer três em um e dois já faz já estamos aqui já deu 4 minutos puxa só o cabelo só filmando depois mãe vem aqui me dá agora tô com o dobro de medo o dobro o triplo agora para marcar precisa segurar a mão precisa pior ainda tá bom vamos lá ficou bom ficou mas eu tô com medo tá bom tá certinho não vai pegar a cartilagem não de aí de boa aí tá bom mãe me dá a mão que agora foi valente né foram o outro agora agora eu tenho dois e perdeu as contas não sabe não vai fazer sim o duro é gastar um brinco né é o duro é que eles estão brincar a área tudo a gente tem cheio desses furos aqui tá nós né ai ai doeu mais é porque ela tá um pouco mais para cima né mas aí já chegou no terceiro agora ela também já chega agora vamos ver aqui porque piercing você não vai colocar mesmo então faz furo só tá vendo já a gente já terminou a gente eu terminei o negócio lá na minha cara que ficou cocôzão mas vai melhorar e eu já fui direto daí a minha eu não eu falei assim mãe eu não vou fazer o terceiro furo porque eu falei meu não né agora como que eu vou fazer não sei também para dormir né porque eu durmo de lado mas tudo bem a gente releva essa parte né gente e daí eu furei primeiro essa ó como vocês podem ver ainda tá vermelhinho e depois essa daqui daí essa aqui tá com 3 essa aqui tá com 2 essa aqui ficou mais vermelho porque tá mais perto da cartilagem daí essa aqui doeu mais então se vocês forem fazer o terceiro furo mais perto da da cartilagem sim dói um pouquinho na hora mas não é tipo dói dói mas arde mais agora tá como se fosse latejando sabe mas é isso gente aí eu fiquei muito feliz muito muito feliz então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixem seu gostei e não esqueçam de se inscrever no canal big beijo para vocês tchau e até o próximo vídeo